Duas pessoas ficaram feridas depois que um caminhão carregado com placas de granito. Esse caminhão capotou. Olha lá. Isso é pesado, né? O acidente foi registrado às margens da BR-262. Nossa, Deus. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia pra ela contar aqui. Agradecer a turma do Portal Caparaó pela sessão das imagens. Aí viu, parceria forte com a gente aqui. Ô, Alessandra, você vai contar desse susto? Foi na BR-262. Boa tarde pra você. Ei, Nico, um excelente feriado aí pra todo mundo que está conosco, pessoal que nos acompanha neste momento, pra você. Ei, ô Nico, com relação a essa ocorrência, as informações iniciais são de que o caminhão carregado aí de granito teria descido uma ribanceira às margens do quilômetro 46 na BR-262 e então, depois de ter ficado desgovernado, o caminhão, ele só teria conseguido parar depois de bater em algumas árvores. O veículo, ele seguia da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, que fica no Espírito Santo, com destino a capital Belo Horizonte. O motorista, conforme a polícia, o motorista e a esposa dele, que estava junto no momento dessa ocorrência, foram socorridos ao hospital com escoriações leves. Que bom, né? Graças a Deus, nós não estamos falando aí de mais uma morte, sim de ferimentos leves, Nicometes. É com você. É, obrigado pela informação, Alessandro. Ainda bem que a gente não está falando de uma tragédia maior, porque essa granita é uma pedra, né? Isso, por ser placa, isso é muito pesado. Isso para transportar já é um transporte específico, né? Muito difícil. Isso corta também, Lala Manier. Que misericórdia nesse trem aí. É.